Estuda Mais Estuda Mais Estuda Mais Quantas vezes o flúor aparece dentro dessa molécula? Você vai ver a atomicidade dele, que é esse número 2 aqui embaixo. Então você vai pegar esse número 2 e vai multiplicar pela massa atômica do flúor. Então esse número aqui a gente chama de atomicidade e você vai multiplicar a atomicidade dele pela massa atômica dele. Pela massa atômica. Professor, aonde eu encontro a massa atômica? Lá na tabela periódica. Para o flúor você vai ver dois numerozinhos aparecendo lá. Um dos números é o número 9. Normalmente você vai ver o número 9 assim. E vai ver o número 19 aqui embaixo, ou pode estar invertido. São os números maiores que aparecem na tabela, tá? Pode ser que tenha alguns outros numerozinhos pequenininhos por aqui, mas não é isso. Esse número maior aqui é o número de massa do flúor, tá bom? Então você vai pegar 2, que é a atomicidade do flúor, que é o número de vezes que o flúor aparece dentro da molécula, tá? Que é aquele 2zinho ali. E vai multiplicar pela massa atômica que você encontra lá na tabela periódica. Que no caso do flúor é 19. 2 vezes 19 vai ser igual a 38. Então aqui a gente chega num valor de 38, o que? 38 unidades de massa atômica. Isso daqui, essa resposta, a gente chama ela de massa molecular. Molecular. Ela é a massa de uma molécula de flúor, tá? Uma molécula de flúor apenas, ela pesa 38 unidades de massa atômica. Só que o que a gente quer é uma massa que esteja em gramas. Então a gente vai converter a massa molecular em massa molar, que é esse emisão aqui, ou esse mm aqui, tá? Eles são massa molar. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar a massa molecular, que é a massa da molécula, e vamos multiplicar por 1 mol. Só assim, ó. 38 unidades de massa atômica vezes 1 mol vai dar 38 gramas por mol. Ou seja, o valor numérico é o mesmo. A única coisa que mudou é que a gente passou de uma unidade de massa atômica para uma unidade que está em grama. Então eu tenho 38 gramas de flúor para cada 1 mol. Então eu posso fazer agora uma relação assim. 38 gramas de flúor, a gente tem, ó, de flúor, temos para cada 1 mol. 40 gramas de flúor, certo? Quantos gramas de flúor eu vou ter? Aquele da molécula de flúor, né? Em 10 mols. Era 10 mols, né? Isso, ó. Em 10 mols, que é o que o exercício quer saber. Aqui aumentou 10 vezes, não foi? A gente multiplicou por 10. 1 para chegar em 10, a gente aumentou 10 vezes. Aqui é só eu pegar o 38 e multiplicar 10 vezes, tá bom? Ou fazer a regrinha de 3, que vai dar na mesma. 10 vezes 38 e x vezes 1. x vezes 1 vai dar x. 10 vezes 38 é igual a 380. Então a gente vai chegar em uma massa de 380 gramas de flúor, tá? Em cada 10 mols. Então essa é a massa que a gente vai ter em 10 mols da molécula de flúor, beleza? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrevam aqui também no nosso canal no YouTube e ativem as notificações, para que vocês possam receber todas as novas videoaulas assim que elas saírem aqui no canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Forte abraço e até a próxima videoaula.